Você tá com medo de quê, rapaz? Eu não sei se você sabe, mas o Eulmano entrou com representação contra o Capitão Wagner por causa da proposta do Capitão Wagner de fazer uma parceria com o FBI. Não sei o que o Eulmano tem medo. Na verdade, quando a gente fala em PT e combate a violência, combate a criminalidade, cada um tira aí as suas conclusões. Eu não vou nem falar nada, tá? Dos diálogos cabulosos. Depois pesquisa aí. A grande questão é que o Capitão Wagner teve uma grande sacada de pegar um modelo que dá certo, que ajuda o mundo inteiro, inclusive o modelo americano do FBI já ajudou a Colômbia quando as cidades de Medellín e Bogotá eram uma das mais violentas do país. A parceria com o FBI ajudou bastante a reduzir a criminalidade nessas cidades que hoje são cidades modelos. Capitão Wagner, qualquer profissional de segurança, qualquer pessoa que se preocupe com a segurança pública do nosso Estado e que não seja conivente com as facções criminosas, tá batendo palmas para a sua proposta. Agora o PT só não podia esperar outro, né? O PT que não tem proposta nenhuma para a segurança pública, que muitos até falam em acabar com a polícia, outros querem liberar as drogas. Só imaginava o quê? Eles iam fazer o quê com uma proposta como essa? Iam tentar barrar, ou pelo menos falar que é fake news. Para quem não sabe, estude duas coisas. É tolerância zero, que foi implementada em Nova York lá nos anos 90, e teoria das janelas quebradas. Pesquisa aí, mano. De repente isso pode abrir a tua mente para o que é segurança pública. Eu sei que você não sabe nada do assunto.